Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. O secador de cabelo profissional Taif Clássica New Smart 1700W é uma opção de qualidade para quem busca resultados profissionais no cuidado capilar. Com potência de 1700W, este secador oferece desempenho excepcional, garantindo secagem rápida e eficiente, tornando-o ideal tanto para uso doméstico quanto profissional. Destacando-se pela sua versatilidade, o New Smart oferece duas velocidades, proporcionando controle total sobre o processo de secagem. Além disso, conta com tecnologia de íons negativos, que auxilia na redução do frizz e no aumento do brilho dos cabelos, resultando em um acabamento suave e sedoso. O design ergonômico do secador facilita o manuseio, garantindo conforto durante o uso prolongado. Seu cabo de alimentação longo e giratório confere maior mobilidade, tornando a experiência de secagem mais prática e conveniente. A inclusão de bicos concentradores é um ponto positivo, permitindo direcionar o fluxo de ar para áreas específicas, otimizando o processo de modelagem e finalização. Além disso, o Taif Clássica é durável e resistente, demonstrando qualidade e robustez na sua construção. O New Smart 1700 Watts também se destaca pela emissão de baixo nível de ruído, tornando a experiência de secagem mais agradável. A preocupação com a saúde capilar é evidente, uma vez que a marca Taif é reconhecida por seus produtos de alta performance e tecnologia avançada. Em resumo, o secador de cabelo profissional Taif Clássica New Smart 1700 Watts é uma escolha sólida para quem valoriza a qualidade, eficiência e durabilidade em um secador de cabelo. Sua combinação de potência, tecnologia e design funcional o coloca como uma opção atrativa no mercado de secadores profissionais. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!